O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, esteve hoje no Congresso Brasileiro da Construção, evento que discute temas como os obstáculos e as ações necessárias para fortalecer o setor. O vice-presidente participou da abertura do Congresso Brasileiro da Construção, promovido pela Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo. Ele destacou a importância do setor para o crescimento do país. A construção sempre foi um dos motores de desenvolvimento do Brasil e tem papel fundamental na retomada do emprego e do crescimento da nossa economia. Segundo a Fiesp, de 2014 a 2018, houve uma queda de quase 30% no setor da construção, que fechou o ano com investimentos de cerca de 580 bilhões de reais. Isso significou a redução de 2 milhões de postos de trabalho no setor. 14 mil obras do governo federal ficaram paralisadas no período. De acordo com o setor da construção, são necessários no país investimentos de 980 bilhões de reais por ano. Para o governo, isso só é possível com parcerias entre os setores público e privado. 14 mil obras do governo federal ficaram paralisadas no período. 15 mil obras do governo federal, como faz transgender-end-l